O que é que vocês acham do que a GOGSTAR a vir ao norte? Acho-me uma merda mesmo. O que é que vocês acham? Eu faço a picos no treco. Calma, calma, calma. No pior dia da minha vida, eu vim para a rua para rimar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a noite é mais escura, perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem do outro. Ai, 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 ai. O universo caralho! O universo caralho! Pou, pou, pou! Pinta, finta, ainda. A tua tela não é linda, pinta Outra, tens a pena Porque precisas da tinta Só de caneta, de improviso não dá É porque a tua rima é invisível Parece que trouxe era o Pena a rimar Porque a rima é incompreensível Incompreensível, Pena, o Pena, o mundo gira É que agora, mano, eu sou o Pena Olha para o teu gorro, quita o Kira Então agora sabes, meu tropinho é no instrumental Só que agora, mano, tu falaste da pinta Não é pinta na tua vida, é ponto final Só que a diferença entre nós É que a cena é meio louca É que o Kira mata com um caderno Eu só mate com a boca, estás É entender o que eu faço É porque aqui é um vício Tipo que tu escreveste o teu nome E voltaste a tua vida lá desde o início Não, mas tu não entendeste Aqui no verso que é improvisado É que torcer da boca Não quer dizer que não seja decorado Então agora, meu tropinho E eu até falei do Kira Aqui eu corto, tipo o Piquet Ali tão ricas, estás, Shakira Tá, Shakira Waka, waka Nem entendi nada Estás a ver que A batida nunca volta Mas o teu coração para Estás, é entender o que eu digo Mas não há Kira Mano Shakira Estás a ter ver que Esse gajo agora bebe um chá que te tira É um chá que te tira Mas sabes que agora A rima é Tipo do Brasilia Só que não é de Tila É de Tília Mas sabes que agora Meu mano, este gajo cai Só que eu falei do Tila Então eu rimo Until I die Wow Until I die Tá, entendi que não Vê do que tu Tipo Eu vou te bater agora Ficas como um chá preto Então Eu já te bati Estás a entender que Essa rima é só peta Tipo Que agora é esse erro Não cometa Primeiro o chá que é de nó Tua negra Não, isso é mentira Tropa, tu vai para a fila Só que sinceramente Se é para falar Deixar meu mano Eu prefiro camomila Já que eu sei Que agora mano Em cima da batida Mano a tua rima é fraca Que agora mano Realmente é camomila Porque à minha frente Está aqui a minha vaca Tempo Barulho A vaca camomila? Não, porque camomila Também do reino Estava só tentado Deixar bem Talito da vaca Barulho para as gigox Eu adorei a reação de Landito Quando falaram de chá preto Vamos para cima para o Martim Vamos para cima para o Martim Faz sabor Está à vontade? Ok, vamos para cima para o gigox Ok, gigox Vamos para cima para o gigox Chega em pacco Bora, bora, bora Aldo, o que é que tu dizes para as gamas pretas com este cabrana? Qual é a tua ideia mano? Você está a broncear? Bronteu é o que? Abra de bronteu Jamo gajo Mano, eu revei tanto a sério Que um trumbo wok Que eu até Vim Bis a camisa Vim Os uruguês Amor Vim Os uruguês O que é? Isto é batalha Prot eas polish Arrua Tá conto picking O que vocês querem ver? Sangue! De Natalha bate e volta um ataque Contra o Lisboa O que vocês querem ver? Sangue! Oh! É que aqui não há deslize E tropa já sei porquê Porque tá de memories Logo eu que sou RP Tipo o que eu vou te bater É que agora eu vou dizer É que as memórias que eu tenho É do que hoje eu vou fazer Então pera viaja tipo Nessa lia na savana Eu sou tipo Tarzan Se tu queres acabar com a memória Só que eu tirei a tua rama Então de que é que adianta? Estás a entender que esse gajo não é salta Se tu queres vir à RAM Então deste sapo salta É que vocês não estão a entender Porque agora tenho disciplina Na verdade eu estava a pensar Estava a memorizar uma rima É que na verdade eu pensei Que agora mano para ti está tarde Sinceramente me usei a rima Porque é memory card Ou seja, tu acabaste de dizer Que decoras à minha frente E mesmo assim perdeste o primeiro round E não foi suficiente Estás a entender o que eu digo? Boy, é que tu tira o sorriso É que tu vens de caneta Só que isso é só peta E então é um mato de imposição Mas tu não tens talento Tipo que nem metes dentro Já sei que agora Tanto memorial que cria um convento Já que agora meu tropas Sabes que agora na parabólica Tipo que eu tenho tanto talento Que faço girar energia eólica Energia eólica Energia eólica Eu tenho energia solar Mano Ou então eu também rimo à noite Ou seja, elegia no lunar Quando eu estou a matar Estás a entender que esse gajo É um deficiente Martim, tu precisas de crescer Essa lua não está em face crescendo Solar, solar Mas aqui tu és um otário Tu estás boé branquinho Precisas é de um solário Solar, solar Agora eu faço papel Hoje o jureta volta para mim Por isso para mim hoje está o painel Mas não há júri hoje Aqui quem está a votar É só a plateia Então acho que tu falhas-te Quando tu estás a mandar Essa tua ideia Estás a entender que eu estou na track É porque para mim as bronzes Realmente uns trabalham no rap E os outros trabalham no bronzes Barulho! Barulho para Martim! Barulho para Gigox! Martim! Gigox! Mas o Martim também é um boi cara Daqueles gajos que metiam no Facebook Trabalhar para o bronzes e traficantes com mitos Como é que não foi esse rum? O painel é uma única Com mitos 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 Començam a trabalhar Não estou a trabalhar no verão E agora é o doce Olha lá Uou! Ei, ninguém está no bruto Sem nita Sem querer Mantem-se gajos no tren Ei! Ok, ok, ninguém está no bruto Sem nita Sem querer Mata-se gajo no trem! Mata-se gajo no trem! Ok, ok! Nível wow! 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 Nível caralho! Nível caralho! Nível caralho! Pão, 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 pão! Eu sou o MC, então eu parto esse beat Eu pareço o Playboy Kart e a partir um feat com o Yeet Já que eu sei que agora meu tropinha aqui para mim não há pai Tipo que eu gravei uma cipher só para ver o Sky Só para ver o Sky, mas esse cai quando eu estou a fazer rima Porque dá para ver que esse não vai Por isso que eu estou em cima, estás a entender que eu estou no beat Boy, é que eu nunca me queijo, tu aqui não és o it, és easy E é por isso que eu arranquei o teu queixo Arrancaste o meu queixo, eu não queijo porque eu não sou feliz E então agora meu tropa parece ganhar a minha tropinha para mim, está easy É que falei de arte, é que falei do memory card É que sinceramente ganhar-te para mim é que é arte É que é arte, mas tu ficas à parte e tu nem se queres És o Bonaparte, tu disseste que armas, a rima não arde Então eu trouxe aquela outra, estás a entender que eu tenho a chapa quente E se tu fizes que a rima está meio embrasa, é porque eu sou meio ardente É Bonaparte, sinceramente eu vou-te falar É que há um prémio para mim e não és jesuíta, por isso quando eu a ganhar Aqui no universo é diferente que fazemos improvisação É que agora não és Bonaparte, depois de ganhar vem o Napoleão Napoleão, de Corero ao Cavalo, estás a entender que esse gajo não busca Tipo que eu estou a fazer magia com a minha poesia, eu não sou uma bruxa Eu estou a rimar com um gajo travado, este é o Martinho Augusta Também fizeram um prémio para mim, não é da batalha, é quando eu marco, é só o puxas Ele falou do bruxa, meu mano eu mato no free Claro que eu sou uma bruxa, porque eu dou cabo de ti Porque tu sabes na batalha, mano eu nunca dou falha Tu é que pareces vassoura, não é por cabelo, é que só dizes palha É que eu só digo palha, mano, estás a entender esse improviso Então tu não estás a rimar, ora fio de improviso Oh, estás a rimar isso, estás a entender que esse gajo nem se cata à frente E te bruxa o teu dia da Inquisição, pelos vistos, não estás a sinto alquente É bom, barulho! Barulho para, Martins! Barulho para, Gigox! Martins! Gigox! Martins, passe para o Gigox! Barulho para, Gigox!